Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês, vocês que estão acordados ainda ou que se levantaram para fazer oração, enfim, para buscar a face do Altíssimo. Bem, eu gostaria de continuar falando sobre o assunto da fé que toma posse das bênçãos, mas que não tem poder para manter a posse das bênçãos. Quer dizer, a fé frágil, a fé fraca. Por exemplo, os dez leprosos foram curados, os dez leprosos foram curados, tiveram fé para serem curados, mas apenas um manteve a sua fé, quer dizer, teve fé para manter-se na fé. Ele teve fé para manter-se na fé porque voltou para agradecer Jesus, reconhecê-lo como Senhor na sua vida. E Jesus disse para ele, cadê os nove que foram curados também? Não sei, Senhor. Então, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, a tua fé, quer dizer, essa fé que o trouxe aqui para reconhecerme como Senhor na sua vida, essa é a fé que mantém a pessoa de pé. E essa fé, para se manter de pé, é preciso estar fundamentada, alicerçada, focada na palavra de Deus. Foi o que o leproso fez, o único leproso que voltou e não apenas alcançou a sua cura, mas, sobretudo, alcançou a salvação eterna. Bem, eu tenho visto, por onde quer que eu tenha andado, eu tenho visto muitas pessoas que creem em Jesus, são até fiéis na igreja, são até oficiais na igreja. Mas, a gente tem visto, infelizmente, que a maioria tem tido fé para conseguir alcançar bênçãos, mas não tem tido fé para manter-se na fé. Então, eu fiquei perguntando, mas por quê? Por quê? Com licença. E muitos, obviamente, estão nos assistindo nesse momento, estão na mesma situação. Mesma situação. Tiveram experiências maravilhosas com Deus no passado, conquistaram isso, conquistaram aquilo, foram vencedores na conquista de algumas ninharias, ninharias, mas não foram, ou não se manteve, não mantiveram-se na fé. Hoje estão frios, fracos, mornos, e estão levando a sua fé naquele lenga-lenga, ele chove no molho. São esses que se consolam, ele diz assim, eles se conformam, se consolam, dizendo assim, ah, mas está escrita a tua graça, a minha graça te basta. E aí, eles ficam pensando que a graça de Deus é isso aí, para ter uma vida em soça, uma vida sem sabor, uma vida que não tem força para se manter na fé até o final, porque estão esfriando, ou estão mortos, ou estão esfriando, 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 e a ponto de ficarem congelados. Bem, a verdade é que nós temos exemplos na Bíblia, lá no Velho Testamento nós temos exemplos. Eu agora vou falar da fé que você encontra lá no Velho Testamento. A fé do Velho Testamento é aquela fé agressiva, aquela fé arrojada, aquela fé conquistadora, que desbrava, né? É a fé que leva as pessoas a tomarem posse das bênçãos. Mas não é uma fé tal e qual a fé do Novo Testamento, porque a fé do Novo Testamento, você vê que é diferente. Na fé do Novo Testamento, nós vemos lá a diferença entre aqueles que foram, daqueles que não foram verdadeiramente servos de Deus. E no Salmo 73, nós falamos isso há algum tempo atrás, eu quero refrescar a memória de vocês, por que muitas pessoas têm fé para conquistar bênçãos, mas não têm fé para manterem-se nas bênçãos? Desculpa, eu não estou rindo assim de deboche ou ironia, não. Eu rio, sabe por quê? Porque a gente fica assim indignado, e fica indignado por ver tanta desconsideração, tanto desrespeito, tanta falta de consideração para com o Salvador, o Senhor Jesus. Porque quando uma pessoa teve uma experiência assim de cura divina, eu fui curada disso, eu fui curada daquilo, eu estava morrendo no leito de dor, eu estava, os médicos já tinham me condenado, mas alguém veio e orou por mim, alguém veio e pediu a Deus por mim, e impôs as mãos sobre mim, eu fiquei curada, estou aqui, graças a Deus. Outros receberam bênçãos econômicas e tomaram posse de mundos e fundos. E ainda outros tiveram seus casamentos restaurados, etc. E eu estou agora me lembrando de um casal muito especial. E esse casal vivia uma vida de orgia, uma vida completamente distorcida daquilo que deveria viver. Ele ganhou muito dinheiro, mas o dinheiro dele foi para a destruição dele. Ele acabou se envolvendo numa vida completamente destruída, completamente entregue aos prazeres da carne. Ele e a mulher dele, ao ponto de viverem... Ah, não interessa isso também, não vou falar mais. Mas são pessoas que tiveram a fé para alcançar as bênçãos. E depois conheceram a verdade e tal. Mas por conta de um grande pecado, um enorme pecado, que não é prostituição, que não é roubo, que não é adultério, que não é corrupção, nada disso. É um pecado bem sutil. Só Deus vê. Ninguém vê. A própria pessoa... Nem a própria pessoa é capaz de enxergar esse próprio pecado. Mas esse pecado é que leva muita gente à situação crítica do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque são pessoas que tiveram experiências extraordinárias com Deus. Foram curados disso, daquilo e daquilo. E eu posso falar, por exemplo, eu não tive experiência assim de cura, de libertação. Eu não tive essa experiência assim extraordinária, família destruída e reconstruída. Nada disso. Eu me converti quando eu era jovem, mas eu sempre cuidei muito. Desde quando eu conheci Jesus, eu sempre cuidei desse nosso relacionamento. E eu, então, graças a Deus que nós vimos que nós estamos nessa fé até hoje. Graças a Deus. Estaremos até o fim. Mas eu vejo o pecado aqui de pessoas que, por conta desse pecadinho bem sutil, mas desgraçado, desgraçado, é um pecado que leva indubitavelmente as pessoas à destruição. Esse pecado se chama inveja. Inveja. Só isso. Foi a inveja que levou Caim a matar Abel, tirar a vida. Primeiro assassinato do mundo foi quando Caim matou o seu próprio irmão, por causa da inveja. Então, o profeta Azaf, lá no Salmo 73, ele disse assim, Quanto a mim, profeta, profeta, homem de Deus, Ele tem os salmos, ele tem os salmos, os salmos de Azaf, são proféticos. Ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios. Quando via a prosperidade dos ímpios, quer dizer, os cruéis, os maus, os perversos, os corruptos, os pecadores, os assassinos, os abomináveis, os ladrões, enfim. Todos aqueles que faziam tudo que agradavam à carne e desagradavam ao Espírito Santo, eles aparentemente tinham um sucesso extraordinário. E o profeta está dizendo aqui assim, os meus pés quase se desviaram, quer dizer, quase que saiu do caminho. Pouco faltou para escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios. Quando via a prosperidade dos ímpios. Então, amiga e amigo, eu queria que você soubesse uma coisa. Quando a gente tem a fé no Senhor Jesus, a fé de verdade, a fé sólida, a fé sustentável, a pessoa não olha para ninguém, ela cuida da sua fé, porque a fé, com licença, a fé como a joia mais preciosa que o ser humano pode ter na vida dele, ela tem que ser guardada, protegida, para que ela não venha se desfalecer. Fé não é sentimento, fé é atitude, é ação. Então, quando você começa a olhar para outra pessoa, é óbvio que você vai descobrir coisas nessas pessoas, ou nessa pessoa. É óbvio que vai chamar a atenção de você, sejam os pecados dessa pessoa, sejam as conquistas dessa pessoa, seja a beleza dessa pessoa, você acaba, acaba desviando os seus princípios, seus valores morais, espirituais. Você acaba se desviando, desviando a sua fé dos princípios da palavra de Deus, das verdades eternas, dos valores eternos, para ficar observando, observando a vida dos outros. Se é bonita, se é feia, se é gorda, se é magra, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem sucesso, se não tem sucesso, se tem uma família maravilhosa, se não tem, se é bem casado, se não é bem casada. Você fica observando a roupa que ela está vestindo, você fica observando as atitudes daquela pessoa. E, quando você começa a observar, é óbvio que, naturalmente, você vai querer também comentar essas suas percepções. Você vai querer dividir com outra pessoa aquele pensamento que aquele olho grande trouxe para dentro da sua mente. Então, você fica preocupada com aquela pessoa. Poxa, aquela pessoa ali não é fiel a Deus como é. Aí você começa a equiparar, você começa a pesar. Coloca você na balança de um lado e ela na balança do outro. Você é uma pessoa fiel a Deus, você crê em Deus, você teve experiências com Deus, você foi curada da lepra. Essa é a verdade, você foi curada da lepra. Mas, mas, do outro lado, você fica observando a pessoa que não teve lepra, que não teve nada, que vive no pecado, que vive na carne, que vive satisfazendo os caprichos da vaidade. E essa pessoa não é da fé, essa pessoa não vai na igreja, essa pessoa não respeita ninguém, essa pessoa é larga, essa pessoa é bandida, essa pessoa é corrupta, essa pessoa, enfim, ela não vale nada. Mas ela, aparentemente, na balança, mostra uma pujância de conquistas de vida que, aparentemente, são pessoas felizes. É o caso aqui do profeta. Ele disse, quanto a mim, os meus pés, a mim, ele estava falando de si, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram e pouco por pouco, 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 faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja. Por que os pés dele se desviaram? Por que quase se escorregou os seus passos para a destruição? Por quê? Por quê? Porque ele tinha inveja dos nécios. Mas por que ele tinha inveja dos nécios, dos pecadores? Por quê? Porque ele estava olhando para os pecadores. Eu tinha inveja dos nécios. quando via a prosperidade dos índios. Quer dizer, então, porque ele ficava observando a vida alheia, ao invés de cuidar da própria vida, ele ficava observando a vida dos outros. Então, ele quase se desviou. E passou a ter inveja e quase se desviou. E muitas pessoas estão na mesma situação, quase se desviando. Quase se desviando da fé. Por quê? Porque elas são fiéis da igreja. Estão lá fiéis, orando, estão jejuando, buscam a Deus de madrugada, e fazem isso, e fazem aquilo, e fazem caridade, e ajudam os outros. Mas elas mesmas não estão vendo os frutos da sua vida dedicada a Deus. Antes, estão vendo os frutos da vida daqueles que não dão a mínima para o Senhor, o Altíssimo. E elas ficam com inveja. Ficam com inveja daquelas criaturas. Porque elas parecem felizes, parecem pessoas bem-sucedidas, e parecem realmente pessoas muito felizes. E aí, a pessoa, o fiel a Deus, que não tem aquilo que o outro tem, que não usufrui os benefícios, as benesses dessa vida, desse mundo, como o outro, que é pecador, fica com inveja. E aí é que está o problema. E ainda que não ficasse com inveja, só em observar já é um pecado. Só em ficar olhando para a vida alheia já é um pecado. Por que é um pecado? Porque vai contra a sua fé. A fé é algo muito, mas muito precioso para que a gente fique colocando, desperdiçando energia com terceiros. a fé é para você preservar a sua salvação eterna. Jesus nos deu a fé, o Espírito Santo, quando nós falamos que as pessoas têm que receber o batismo com o Espírito Santo para se manterem na fé, é justamente por isso. Porque sem o Espírito Santo é impossível a pessoa estar no caminho e andar numa reta. é impossível. O apóstolo Paulo fala que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Porque realmente é difícil. Mesmo com o Espírito Santo, é difícil. É difícil, porque a gente ainda tem o nosso querer, a nossa vontade. Ele não tira, não elimina de nós as nossas individualidades, os nossos desejos, a nossa vontade. Ele deixa, mas ele orienta. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. Isso não significa dizer que ela será um robô nas mãos do Espírito Santo. não. O Espírito Santo vai orientar, vai dizer, vai convencer. Agora, se ela ou elas não quiserem atender a voz dele, são outros que elas. Se atenderem e continuarem na fé, elas serão bem-sucedidas. Mas, primeiro, óbvio, a pessoa tem que estar no reino de Deus. ela tem que buscar receber o reino de Deus, que é o Espírito Santo reinando dentro da sua vida e andar na justiça. Andar na justiça é olhar para a sua própria vida, é você cuidar de você não querer se envolver ou com pessoas que vivem na injustiça e gostam disso, ou você viver realmente dentro do padrão bíblico, padrão da fé. e isso já é muita coisa que você faz por si próprio. Então, você não tem que ficar olhando para fulano, abeltando, ciclando. Você tem que olhar para si. Essa é a realidade. Então, eu vejo que os crentes caídos são caídos porque estão vivendo assim, olhando para a vida dos outros ao invés de olharem para si. Olharem para si. Porque, eu vou dizer para você uma coisa, se eu ficar observando o que os outros têm e eu deixei de ter, se eu ficar observando o mundo, olhando para o mundo, olhando para a minha vida hoje, hoje, agora, nesse momento, e avaliando a minha vida, comparando a minha vida em relação a outros, é óbvio que eu vou acabar esfriando na fé. É óbvio. Porque a gente vê muitas coisas que não gostaria de ver, muitas injustiças por esse mundo afora. Mas, quando a gente tem o Espírito Santo também, a gente tem o discernimento para não querer ou virar as costas para o brilho desse mundo ou aparente sucesso das pessoas incrédulas. Então, amiga e amigo, o profeta Azaf disse, eu tinha inveja dos ímpios, eu tinha inveja dos ímpios, dos néscios, quando via a prosperidade dos ímpios. eu via eles vivendo uma vida arregalada, uma vida diferenciada, mas a minha vida não era a mesma coisa. E eu servia a Deus. Por isso, os meus pés quase, quase se desviaram. Pouco faltou, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. e talvez seja essa situação sua. Você tem a sua terra prometida para conquistar, que é a sua salvação eterna, mas você fica olhando para os outros, como é que você acha que vai conquistar uma terra de tamanho valor quando você está observando a vida dos outros? E eu quero falar para você, eu posso falar isso para você, desde, eu já falei isso várias vezes, mas sempre é bom lembrar, desde quando eu me converti, houve, não fui eu que me converti, o meu senhor se revelou e é óbvio que eu aceitei e entreguei minha vida. Com 19 anos de idade, hoje eu estou com 76. então, desde aquele momento eu nunca, jamais, em tempo algum, fiquei a olhar para a vida alheia. Eu via muitos maus testemunhos dentro da minha igreja, eu via muitas coisas erradas, mas eu não estava ali na igreja para ver as coisas erradas, eu não estava ali na igreja como curioso, querendo saber o que fulano fez ou deixou de fazer, não, eu não queria saber disso. Sabe por quê? Porque eu ia na igreja para ouvir a palavra de Deus, eu ia na igreja por fome, sede de justiça, eu queria aprender, aprender e aprender. Era essa a minha razão, razão de eu estar na igreja. Eu faltava aula, faltava faculdade, faltava trabalho, às vezes, para ir na igreja, eu faltava, faltava. Deixava de fazer coisas para ir na igreja, porque eu queria aprender, tinha sede, fome de conhecer mais a Deus. Quer dizer, a minha intenção na igreja não era saber da vida alheia. A minha intenção ali era buscar ao Senhor. Mas, hoje, há muitos que, infelizmente, entram nos sites, os sites de ex-caídos, de pessoas, ex, não, caídos, pessoas que, um dia serviram a Deus e caíram na fé e querem saber o que aconteceu. São curiosos. Querem ver o que fulano fez, o que o bispo Macedo falou, ou como ele age, o que ele come, o que ele vive, como é que ele dorme, tal, 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 como é que é a família dele. Quer saber coisas particulares da minha vida. Eu estou um pouco me incomodando. O pessoal pode querer saber o que quiser. Pode falar o que quiser. Como eu comecei, eu continuo. Eu não fico olhando para os lados. Eu não fico olhando para a vida alheia. Eu fico olhando para o que o Senhor quer de mim. É isso que eu quero. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? A minha preocupação é manter a minha salvação, manter a minha salvação. Eu prego o Evangelho, eu ensino aquilo que eu recebo de Deus, eu tenho dado para vocês, mas eu nunca vou descuidar da minha própria salvação, nunca. Até porque Jesus disse que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não, eu não vou perder a minha alma por ninguém, por ninguém, absolutamente ninguém, nem família, nem amigos, nem pais, nada, 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 ninguém. A minha salvação é primordial na minha vida, sem ela eu estou perdido. Então, eu não fico a olhar para ninguém, ninguém. Eu não quero saber, eu não tenho interesse, eu não entro na rede social de fulano, beltrano, ciclano, para ver o que está passando, nada disso. então, minha amiga e meu amigo, vamos praticar essa fé inteligente, a fé que faz você manter-se de pé e não uma fé fútil, banal, uma fé sensacionalista, que tem força para conquistar mundos e fundos, mas não tem poder para se manter de pé. Salmo 73, quanto a mim, disse o profeta, os meus pés quase se desviaram, quase desviaram, por quê? Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, por quê? porque eu tinha inveja dos nécios, por que você tinha inveja dos nécios? Porque eu ficava vendo a prosperidade dos ímpios, é só por isso, eu ficava olhando para a vida dos outros, acabei me envolvendo com eles, mas a fé do novo testamento é uma fé sólida quando a pessoa tem o Espírito Santo, que é o Espírito da fé com ela. amanhã nós vamos falar mais a respeito disso, nós vamos continuar batendo nessa tecla, porque Deus promete, o próprio Altíssimo diz, ele diz o seguinte, vereis a diferença entre o justo, o que é justo, que anda na justiça, e o ímpio, que é cruel, entre os que me servem e os que não me servem. E essa diferença eu vejo, eu tenho visto com os meus próprios olhos, e nós queremos que você também viva essa diferença. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.